Oi gente, tudo bom com vocês? Vídeo de hoje é a sugestão da Luísa A Luísa tá sempre por aqui interagindo Um beijo Luísa, obrigada pelo carinho E hoje eu trouxe pra vocês 4 brumas Aquelas que eu uso mais Aquelas que estão sempre ali, sabe? Vocês sempre... tem umas que vocês vão falar Caraca, essa aí ela não para de usar Porque são as minhas queridinhas mesmo Mas antes de tudo vou pedir pra você aí clicar no gostei pra mim Se inscrever aqui no canal Se você for novo por aqui, é a primeira vez que está me vendo Prazer, eu sou a Ju, seja muito bem-vindo Já chega se inscrevendo pra tu não perder mais nenhum vídeo Não deixa de me seguir lá no Instagram É o blog, o underline Pocahontas Refinada Estamos quase chegando aos 4K Então vamos lá me seguir A gente tá sempre... eu tô sempre batendo papo lá com vocês Tem fotos novas sempre por lá Então vale a pena, vamos lá me seguir, tá bom? Se tu gosta de ler, não deixa de ir lá no blog É o www.pocahontasdefinada.com.br Tem post novo toda semana Agora vamos lá o que interessa, né? E vamos falar do nosso assunto de hoje Que é sobre brumas Aí pra você que não sabe, gente Bruma, ela serve pra hidratar Pra fixar, pra finalizar Pra tirar aquele aspecto de pó da pele A bruma pode ser usada antes, durante e depois da maquiagem Assim, às vezes eu uso até sem nada mesmo Lavei meu rosto todo Limpei todinho e dou uma aplicadinha ali de bruma Porque eu acho que hidrata muito a pele Que... sabe? E a primeira bruma que eu vou mostrar pra vocês É essa aqui, ó Que é a Fix Mac Plus da Dalla Makeup Essa aqui foi uma das primeiras que eu testei Ela é muito boa É uma bruma fixante Ela contém chá... é branco Eu ia falar verde Chá branco e castanha do Pará na composição Ela não tem cheiro E ela vem 90ml de produto Pra mim, só o ponto negativo dessa bruma É só a embalagem Que eu acho a embalagem muito comprida E tipo, faz muito volume na necessaire Aí eu não consigo carregar na bolsa Em viagem, enfim É a única coisa Mas tem gente que até já comparou Ela com o Fix Plus da MAC E fez dupe, né? Dessa bonitinha aqui Mas ela é muito boa, gente Ela vale muito a pena Sem falar, né? Que o preço é mega acessível A próxima bruma que eu vou mostrar pra vocês É a da Miss Lari Essa aqui, ela promete fixar, hidratar e finalizar Ela vem 100ml de produto Ela tem essa embalagem aqui Pequenininha Eu gosto Se bem que aqui ela é bem barrigudinha Mas eu coloco essa bichinha aqui na necessaire mesmo, gente Porque ela é muito boa Ela também não tem cheiro E eu sinto que ela... Como é que fala? Faz durar mais a maquiagem Não era essa a palavra que eu queria usar, não Mas ela dura, né? Faz a maquiagem durar mais tempo Tanto que no último evento que eu fui Eu coloquei ela 8 horas da manhã E tipo, eu saí do evento Já era 8 horas da noite 9 horas da noite, por aí E a minha maquiagem ainda tava lá Intacta Eu podia até ir pra uma baladinha, sabe? Porque a maquiagem tava como? Tava ali, linda E ela também tem um preço super acessível Ela é maravilhosa, gente E sem falar que ela é bem refrescante Ela é bem boazinha A outra bruma que eu vou mostrar pra vocês É a água termal da Ruby Rose Vocês sabem, né? Que eu sou apaixonada por essa bichinha aqui Ela já apareceu em vários vídeos por aqui Já apareceu em favoritos Em produtos de pele Enfim, né? Eu acho que ela refresca muito, gente Ela é muito refrescante Quando você joga ela assim Você sente, sabe? O geladinho no seu rosto E sem falar que no verão Aí você pode usar ela Pra refrescar a pele, né? Acalmar a pele com o sol Quando tu for pra praia Enfim Ela é muito, muito boa Ela vem 150ml de produto Ela hidrata, suaviza e protege E essa aqui é sem fragrância, tá? Se eu não me engano A confragrância é de algodão Se eu não me engano, tá? Se eu não tô confundindo com o sabonete Mas ela é muito boa E é uma das minhas queridinhas Eu já não sei quantas dessa bichinha eu já usei, gente E ó, essa aqui já tá acabando Deve estar por aqui, assim Porque ela é muito, muito boa mesmo Muito maravilhosa E a última bruma que eu vou mostrar pra vocês Não poderia faltar, né, gente? Porque eu acho que vocês já estão até saturadas De ver essa bichinha por aqui Que eu tô falando da bruma Uma da mais vaidosa Gente, essa bruma aqui Ela é simplesmente maravilhosa Ela contém na composição Erva doce, alecrim, aveia e aloe vera Ela vem 120ml de produto E eu acho que ela, além de refrescar Ela, tipo, dá uma calmada na pele, sabe? Eu que trabalho com maquiagem Testando o produto É aquele tira-põe, tira-põe, tira-põe de produto A pele fica já sensível Fica vermelha, fica irritada Ó, ela é muito boa Muito maravilhosa Eu taco isso aqui na cara E espero um pouquinho Eu sinto que ela acalma a minha pele, sabe? Eu tenho a pele muito sensível Além de bem seca, né? E eu sinto que ela acalma muito a minha pele E vocês sabem que tem brumas também Que vem com glow, né? Que vem com um certo glitter Eu, particularmente, não gosto, tá, gente? Eu prefiro só a agonia mesmo Sem nada tradicional Eu não gosto daquelas brumas com brilho Que dá aquele glow na pele Eu não gosto Eu, Ju, não gosto Não é do produto Enfim Eu não gosto desse tipo de bruma, tá? Eu tenho até uma também Que é da mais vaidosa Que é igualzinha a essa Só que ela tem um glow Eu não uso Eu pensei em usar só, sabe? Halloween, carnaval Aí eu penso usar Tirando isso É só as sem glow mesmo Que eu gosto muito E todas essas brumas aqui, gente Tem um preço bem acessível, sabe? Graças a Deus Hoje as marcas estão fazendo produto Com uma ótima qualidade E com um preço bem acessível, né? Que a gente consegue Que cabe no nosso bolso Porque a gente sabe que Produto não é barato, né? Então, meu bem Esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que você tenha gostado Não esquece de deixar o like aí pra mim Que é muito importante Pro crescimento do nosso canal Tá? Não deixa de me seguir lá no Instagram Também E é isso, meu bem Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Super beijo da Ju E tchau